Não basta acontecer, tem que virar notícia. E essa é a finalidade do dia a dia da equipe da Oficina das Palavras. Produtos e serviços deixam de ser assunto de um grupo restrito para chegar às páginas de jornais e revistas pelo Brasil, entrevistas em TVs e rádios e ganhar proporções ilimitadas com as mídias online. Com foco na proatividade, envolvimento e participação na rotina dos clientes, a equipe da Oficina das Palavras oferece um leque de ações jornalísticas para que as empresas não apenas comuniquem, mas saibam a quem contar, como contar e os resultados que irão obter com cada investimento na chamada comunicação espontânea. Na assessoria de imprensa, a equipe de jornalistas da Oficina das Palavras busca contatos de regionais a nacionais para transformar clientes na notícia do dia. Da criação de release ao contato por telefone com redações do Brasil, a estratégia da Oficina das Palavras é pensada por um grupo de profissionais com experiência de mercado e com visão no que é apropriado para cada cliente. Na Oficina das Palavras, o atendimento é personalizado. São jornalistas, editores, clipadores, enfim, profissionais que fazem da comunicação uma especialidade e um meio de vida. Aqui, respira-se comunicar. Comunicar com o resultado. Por isso, o Núcleo de Assessoria de Imprensa oferece ações que, juntas ou isoladamente, contribuem para resultados ainda mais eficazes. O treinamento de mídia orienta o cliente a como se portar diante de repórteres através de ensinamentos teóricos e práticos. Por meio desta ferramenta, os clientes sentem-se inseguros em transmitir a mensagem. Através da produção de conteúdo para rádios e TVs corporativas, a Oficina das Palavras mostra que a comunicação nas organizações pode ser feita de maneira criativa, com linguagem direta e conteúdo que transmita informação para o público desejado. Comunicar é algo muito amplo e a Oficina das Palavras pode apontar o formato, além de auxiliar na produção de conteúdo para jornais de empresas, informativos ou revistas segmentadas. A velocidade da informação na internet, a proximidade do cliente e público em geral com as marcas, faz das redes sociais uma importante ferramenta de comunicação. A Oficina das Palavras atende também na produção de conteúdo para as mídias digitais. Nossa equipe de clipagem, eletrônica e impressa é os olhos e ouvidos de nossos clientes. Diariamente faz uma busca nos meios de comunicação para informar onde o cliente é a notícia. Temos equipe própria que, além de mídia impressa, grava e documenta as reportagens de emissoras de TV estaduais. Para atrair jornalistas de grandes centros, a Oficina das Palavras cria roteiros de fanpress e coordena todas as visitas. Cervejarias artesanais, cicloturismo e litoral de luxo estão entre as versões realizadas. E tem ainda o nosso site de assuntos gastronômicos, o Senhor Sabor. O portal de notícias, a Oficina do Bem, que compartilha informações do terceiro setor, trabalho 100% voluntário. E o mais recente, o Passaporte Oficina, um espaço que retrata as experiências profissionais no Brasil e no exterior dos jornalistas da Oficina das Palavras, com conteúdo informativo e divertido. Oficina das Palavras, o comprometimento em comunicar, a criatividade em pensar. O sucesso na geração de notícias, sem perder a ética, sem esquecer a qualidade, com foco na credibilidade e em surpreender os clientes. E comprometidos, ágeis, criativos, valorizando as pessoas. Para a Oficina das Palavras, a melhor notícia é sempre a próxima.